Música Em 1883, os escravos do Sr. Luciano José das Neves, vindo do Rio de Janeiro, trouxeram uma imagem de São Francisco Xavier. Construíram uma pequena capela, onde os tropeiros paravam e rezavam. São Francisco era uma importante rota entre o sul de Minas e o Vale do Paraíba. Esta é a fazenda do Sr. Max Bosco, a fazenda mais antiga de São Francisco Xavier. Em 16 de agosto de 1892, criou-se oficialmente o distrito, onde havia uma vilinha com 10 casas, uma escola, uma farmácia, um armazém e seis curandeiros. Devido a importante rota que foi ao Francisco Xavier, estamos comemorando mais um encontro entre violeiros e tropeiros. E vamos mostrar mais um pouco das tradições da nossa terra. E é aqui no Varjão que está acontecendo o mutirão do Geraldinho. Um evento que, há um tempo atrás, há tempos bem passados, foi uma prática bastante utilizada nessa região. E é aqui no Varjão. Então, Helói Rita dos Santos, mais conhecido como Sr. Helói, nascido em 5 de agosto de 1911. O Sr. Helói é o mais antigo e mais respeitado violeiro da região aqui de São Francisco Xavier. Certo? É um homem que tem 88 anos, né, Sr. Helói? É. 88 anos de vivência aqui, em toda a parte aqui da região. Sr. Helói, o Sr. já foi tropeiro, já foi administrador, já foi de tudo nessa vida, não foi? Foi tropeiro, foi papião, foi tropeiro, foi peão. Foi de tudo. Foi brigadeiro, foi serrador. Não teve o que não fizeram. O que não fizeram nessa vida, né? Não tem boi. É uma moça soqueira, que é pra nós que são rapazes. Então, Sr. Helói, eu queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho da sua experiência de mutirão. De como é que funcionava esse mutirão antigamente, de quanta gente ia, como é que era feito, se o patrão convidava. Era com cuidado, marcado, o chavo, com cuidado, tinha boia, havia boia, havia uma broa de tamanho, assim. Esse é o Geraldinho Leiteiro, o famoso Geraldinho Nascimento. Geraldo, você sendo o dono do mutirão, gostaria que você dissesse pra gente por que que você escolheu esse método, certo? Que já a gente sabe que pouco de pouco a gente tem conseguido realizar esse sistema hoje em dia. Queria que você contasse pra gente como você, por que que você decidiu fazer esse mutirão? Aí eu decidi mais, porque aí é um negócio, já de nascença, que veio do meu pai, dos meus avós, gostaria de fazer muito. Então eu, aí eu fui crescido, cresci nisso aí, então, aí eu fui tentando fazer. Eu ouvi dizer que existiam dois sistemas de trabalho no mutirão. Um mutirão era feito de eito encontrado, que o pessoal falava. E nesse mutirão, eu fiquei sabendo também que nesse mutirão, de eito encontrado, tinha cantoria, né? E tinha um outro sistema de mutirão que era feito de tarefa. E quando era de tarefa, aí não tinha cantoria, porque cada um se preocupava com a sua própria tarefa e não dava pra cantar. Agora uma outra coisa interessante. É, a medida das tarefas que era feita nesse tempo, Então o pessoal fala que, o pessoal de hoje nem acredita que o pessoal mais antigo conseguia tirar uma tarefa desse tamanho, porque diz que era muito grande, né? Dez por vinte. Dez aqui, dez braços aqui e vinte de óleo. Dez de largura por vinte de altura. Segundo as narrativas de outras pessoas, tem uma variação nessa medida. Uns dizem que tinham dez por vinte, outros dizem que tinham doze por vinte e cinco, né? Então eu ouvi dizer o seguinte, que quando era feito na roçada era menor, né? Quando era feita a capina era maior. Então na roçada era dez por vinte. E na capina era dez ou doze por vinte e cinco, que era maior. Chamada salamim. Salamim? É. Ah, então chamada salamim uma tarefa dessa? É doze por vinte. Doze por vinte. Vinte e cinco, né? Agora a medida dessa tarefa era a seguinte. A medida era medida em vara, né? Em vara. E essa vara tinha quanto de medida? Dez palmas. Dez palmas. Então vamos analisar aqui. A vara tinha dez palmas. Um palmo dava aqui mais ou menos vinte e três centímetros. Dez palmas seria dois metros e trinta, dois metros e cinquenta mais ou menos. Então multiplicando. Vamos calcular aí uma área mais ou menos assim. Vamos dizer que fosse uma tarefa maior um pouco. De doze por vinte e cinco. É. Isso aí ia dar dois sessenta por cinquenta e qualquer coisa de altura. Dava quase dois mil metros quadrados para a pessoa trabalhar. Mas o pessoal conseguia tirar assim. Tirava. E dava um ano de sono já. Pegou para aquele lugar. Você não fazia. Aí está a cachaça, gente. Isso aí é o combustível responsável para manter o ânimo, né? E a alegria do mutirão. Sem pinga. É igual o carro, velho. Aí não anda. É igual o carro, velho. Ele está lá no caminho. Aí está lançando. É, vem aí. Caraca. Então, senhor, Eli. Agora, naquele tempo, ainda tinha, tinha, ouvi dizer que tinha mulher que trabalhava, criança que trabalhava. É, conhecia muita mulher que trabalhava. Diz que quando a mulher era... Algumas mulheres até tiravam a tarefa inteira mesmo. Algumas que não tinham muita condição, tiravam a meia tarefa, né? E a criançada, todo mundo junto, né? Não, não sabe. Não, não sabe. Oi, meu Deus do céu. Bom, gente, enquanto o pessoal ferme lá no mato, na foite, aqui na cozinha, a mulher já está todo com vapor aqui tentando preparar o ramo para o pessoal. É muito importante isso daí, a participação dos amigos, das amigas na cozinha, né? Um parceiro, um outro faz o arroz, outro faz a batata, né? Só uma coisa importante. Ah, é muito bom trabalhar. aqui na roça, sai um pouquinho da cidade, né, tipo de trabalho diferente, né, a gente fica à vontade, não tem aquela preocupação do dia a dia, horário, né. É muito bom, ficou muito feliz, a gente faz isso, eu tô tão boa e carinho, porque eu não conheço que a gente tá conversando, trabalhando, conversando e papiando, falando fiata, não é sério, já saiu aqui hoje, então é um modo da gente trabalhar e divertir ao mesmo tempo, né. Isso aqui é o Marquinho, famoso bombeiro, não só de bomba de gasolina, né, Marquinho? É. Ele é o responsável por... Eu, Marquinho, favor, o radiador. Deixar ferver o radiador da turma. Isso aqui é o responsável de ser viado pelo pessoal, né, ele não deixa mesmo ferver o radiador, né, meu Chico? Eu quero água também, gente. Manda a boca aí, velho. Dessas cantorias que tinham, como é que era chamada essa cantiga de mutirão? Tinha algum nome específico ou não? Não, é um mutirão. É cantiga de mutirão só? Cantiga de mutirão só. Quantas pessoas faziam no voz? Cinco? Cinco. Cinco. Então, dessas cinco era o que tirava a música, como é que chamava? É o mestre. Mestre. Depois vinha contra mestre. Contra mestre. Depois vinha tala. Tala. Contralto. Tipo. Tipo. E contra tipo. Aí o tempo, João. Pai João, na fazenda dos coqueiros, foi destemido carreiro, querido por seu patrão. Sua boiá, o chibã que obriou, nos morros mais perigosos, arrastava o cavetão. Um dos mais famosos e tradicionais artesanatos de São Francisco é o artesanato feito em retalhos. Isso aqui pela dona Ana Rosa França e a sua filha, Porcina França de Sousa. Diga-lhes passagem, a mulher do nosso amigo João Maria, um dos maiores violistas de São Francisco. O artesanato da dona Ana e da Porcina é tão famoso que toda a produção dela, elas conseguem vender aqui mesmo, em casa. Né, dona Ana? É aqui mesmo. Então, ela não precisa nem expor fora, o pessoal já conhece o lugar e sabe do trabalho deles, então eles conseguem trabalhar em casa mesmo. Conta pra gente, dona Ana, como que começou todo esse trabalho, senhor? Como a senhora aprendeu, de que forma a senhora aprendeu? Conta pra gente. É, começou que eu não tinha máquina, costurava na mão, pra minhas crianças. E aí comprei uma máquina, dessa de arrodear com a mão, uma máquina pequena. Uau. E comecei a fazer pequenos paninhos, capa de travesseiro, essas coisas. E emendadinho de retalho, um a par do outro. Não era assim, escantei que nem tá agora. E as mulheres, minhas vizinhas, começaram a ver, gostar, comprar. Eu fui indo, fui aumentando a vez, experimentava de um jeito do trabalho, dava certo. Experimentava cortar o pano de outro jeito e emendar, pregava, dava certo. Até que hoje, tá nesse estado que tá, mas mesmo assim, tem bastante pra mim aprender. Que eu vejo que ainda não fiz, não sei fazer. Trabalho dos outros artesanatos, que eu vejo que ainda quero aprender. Por enquanto tá sendo esse. Mas se Deus me der mais um pouco de vida pela frente, eu vou pegar o jeito dos outros também. Então essa elaboração desses desenhos, esses painéis, é feita da sua cabeça mesmo? Da minha cabeça. Ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou. E a porcina? A porcina sozinha. E a porcina, de que forma você acompanha esse trabalho da sua mãe? Você aprendeu com ela? Aprendi com ela. Ela começou a fazer, eu achei bonito, mudei pra perto dela. Aí comecei a fazer em casa, os meus. E agora, fazemos junto. Agora nós costuramos junto, fazemos junto. E como é que é? Ela que ensinou, eu. Ela aprendeu sozinha, eu, ela que ensinou. É. E esse trabalho de vocês, assim, vamos dizer, a produção de peças é bastante ou é pouca peça? Vocês aproveitam só o intervalo de folga entre o trabalho doméstico ou vocês têm um tempo específico? Eu trabalho, eu só costuro depois do almoço. Trabalho até meio dia fora, depois do almoço, que eu vou costurar um pouco. A minha mãe fica mais na máquina, porque ela tem mais tempo. A gente sabe que é uma fonte de venda da senhora. Assim, em auxílio ao turismo, à vida da cidade, o que a senhora acha em relação a isso? A colaboração sua com o artesanato da cidade? Eu acho, pra mim, no meu pensamento, eu acho que é uma boa. Não sei se é, mas eu acho que é uma boa, porque o pessoal vem, eu compro e levo e ajudam a gente bastante. A gente fica feliz com isso. E fico conhecida com todo mundo, que chega na minha casa, sai feliz comigo. Eu também fico feliz na minha casa. Fico muito feliz, agradecendo as pessoas. Então, desse jeito, a gente tá levando a vida. Tudo começou com a sua mãe. Esse trabalho começou com a sua mãe. Você já herdou a tradição da sua mãe, que participa e cria seus próprios modelos. Eu sei que você tem três filhos. Quatro. Quatro? Quatro filhos. As suas filhas se interessam por esse artesanato? Você passou pras filhas já essa tradição? Já, tem três delas que gostam de costurar. Todo mundo que não se interessa, mas tem três que gostam de costurar. Já criou um diferente meu, né? Um modelo pró. Um modelo dela mesmo. Pegou, fez bolsinha, uma bolsa muito bonitinha. Vendeu bastante bolsinha. E umas roupas. Eu fiz as roupas. Mas é ela que criou os modelinhos, sabe? As roupas assim, com detalhes, com retalho. Vendeu as roupas todinhas. Assim, blusa, calça, tudo com detalhes. É ela que criou. Isso foi a ideia dela. Você quer dizer que a tradição continua, né? É, eu ensinei a costurar. Ela criou essas coisas. E fez por conta própria. A matéria-prima é fácil pra vocês conseguirem? A gente compra em São José, em umas fábricas que tem lá de retalho. A gente compra o saco de retalho. E traz e prepara. Os palinhos vai preparando. É fácil de comprar. Fácil de conseguir. É. E o custo desse trabalho? Pra o pessoal ter uma ideia, conta mais ou menos pra gente, por peça. Qual é o custo? Comece com esse preço de peça. É, esses pequenininhos assim, que é um palinho assim de pegar a panela. Que a gente vê ali com o aventalzinho, né? Então, você vê ali com o avental. E daí, e o paninho, o paninho de pegar a panela, ó. Então, só o paninho, a gente vende por 2,50 ou 3, né? Depende do tamanho, é. E o aventalzinho também, se for meio pequeno, a gente vende por 10, por 12, por 15, que depende do tamanho, quanto o retalho vai. E quando vai junto? É, e o avental a gente vende junto com isso aqui, ó. É, com o pegador de panela. E esse aqui, que é uma capinha de almofada, pequena, a gente vende por 6, tem de 8, de 10, de 12, de 15, depende dentro do tamanho que a pessoa queira. Eu dou o modelo, porque tem vários modelinhos, tem os mais fáceis, outros mais difíceis. Então, dependendo do modelo e do tamanho, aí vai aumentando. E uma peça maior, como uma coxa, por exemplo? A coxa, a coxa do solteiro, depende, porque tem umas que é grande, outras que é menor, solteirão que fala, né? É grande, é 60. Aí tem de 50, que já é um pouco menor. Aí tem a de casal bem grande, que eu vendi esses dias, 140, que é do modelo difícil de fazer, né? É trianguinho que fala, né? E aí tem outra, assim, assim, sabe? Daí mais barata, daí sai por 75, 80. Então é um preço acessível pelo artesanato, pelo trabalho desenvolvido no artesanato. É, é seguir no trabalho. Então, dependendo do tamanho da coxa e do modelo, é o preço, né? A gente sabe que aqui em São Francisco, existe um grupo de mulher em atividade, aprendendo artesanato. E a cidade tem bastante mulher que ainda poderia estar fazendo artesanato. Qual a mensagem que você mandaria para essas mulheres? Para essas que já estão, que nunca existam, que continuem fazendo e ensinando para outras pessoas que não sabem. E quem gostar, se daqui quiser aprender, fazer, como eu já fiz para a mulher do Real Índia, fiz uns quadrinhos, dei para ela levar para ela aprender. Quem quiser aprender, gostar, pode vir, que a gente ajuda, dá uma dica, como eu já fiz com ela, né? Já até fiz uns quadrinhos, dei para ela levar para ela aprender. E para que também faça, né? Porque é gostoso fazer, ajuda a gente, distrai, e é bonito, e todo mundo que vem ver e gosta. E para que também faça, né? E para que também faça, né? Esse aqui é o seu Chico Vieira, que vocês todos já conhecem, que é o mais velho tropeiro de São Francisco de Xavier, certo? E esse aqui é o João Olímpio, é um tropeiro mais novo, né, João? Ainda não chegou nas primadeiras do seu Chico Vieira, mas espera chegar aí. Espera chegar aí, de ultrapassar, se possível, né? Então é isso aí, gente. O João Olímpio e o seu Chico vai demonstrar para a gente que, de como era feito o café tropeiro na estrada. O recurso que era usado pelo tropeiro para fazer o café nas manhãs, nas tardes, nos pouso e de manhã cedo, quando saía para a estrada, como era feito o café. Mostra para ele, então, explica aí. Pode falar, pode ir falando lá. Colocar o pó, como não tinha com a dor, não tinha o outro meio de... Pois é, era o pó aí, ó. Futição. Futição para abaixar o pó. Eu lembro uma levada. Ah, muito bem, eu perdi. É a segunda vez que eu perdi. Futição, vai. Futição, vai. É aqui, o chão. É simpatia, gente. Simpatia. 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 Então é isso, gente. Vamos explicar mais ou menos um pouquinho como funciona o negócio. Então a água está fervendo, certo? Bastante fervendo, não é isso, Júlio? Coloca-se o pó dentro da água quente. E como não tinha coador, o pessoal usava um tição de fogo para dar um choque térmico. Então quando enfiava o tição na água quente, o pó abaixa no fundo, está coado o café tropeiro. Não precisa de coador. Então vamos experimentar para ver se ficou gostoso o café. Ah, ele não explicou, tem que descer o café do fogo. Se não, não se fria. Se não, não ferveu, não afeta. Boa noite para o senhor, e para a senhora também. Alegra os camarões. Ai, 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 ai. Essa é uma coisa da raiz que a gente aprendeu já dos pais da gente. Então a gente gosta de cantoria, incentivou muito. Fui encontrando os parceiros, tudo treinadinho, nós trabalhando. Nem sentia canseiro, né? Juntava os parceiros, então já apreiava os parceiros direitinho. Um ajudando, o outro tala, o outro contrato, o outro tipo. Então são as cinco vozes. Quer dizer, a dupla, somos dois companheiros. Companheiros, um coi que estão cantando numa viola. A toada é diferente. Agora o tala é uma voz difícil. O seu Benedito Júlio. Que é o Benedito Júlio. Que faz o tala. E o Sebastião Sirva o contrato. Contralto. Para utilizar o tipo. Tipo. É. Então são as cinco vozes. Comparando uma... São as cinco cordas da viola, né? Cinco cordas. Então nós vamos apresentar para você aí agora. Aquela coisa da raiz que o meu já disse. Que nós aprendemos. E estamos até hoje. Gostamos. E é uma coisa que... Que as criançadas não ouviram até hoje. Então nós vamos cantar agora uma toada. Pode ficar à vontade sempre aí. Que se forma aí e comece a cantar. E olha. Que se forma aí e comece a cantar. A lembrar os camaradas. Oh! Ai! 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 Estamos aqui na Serra dos Martins. Também conhecido como Alto dos Martins. Aqui, há mais ou menos uns 80 anos atrás, o senhor Francisco Martins de Almeida. O seu filho Lindolfo Martins de Almeida e um outro filho, Joaquim Francisco de Almeida. Joaquim Martins de Almeida, desculpe. Adquiriram aqui esse pedaço de terra onde fixaram a família Martins de Almeida. Muito conhecida até hoje. Essa aqui é a dona Mariana Martins de Almeida. A quem a gente vai chamar respeitosamente de tia Mariana. Ela é uma das mais novas descendentes da família. E a que herdou, né? De toda a família, a arte ainda de produzir o puríssimo azeite de mamona fabricado pelo pessoal dos Martins. Não é, tia Mariana? Quem, quando em criança, ainda não usou essas bolotinhas de mamona aqui para brincar de estilingue, em guerrinhas, em brincadeiras de infância? Mas se soubesse a importância vital que tem essa planta, nem fazia ideia. Essa bolota contém uma semente dentro que produz um rico óleo usado com grande importância na aviação civil e entrando até no combustível de foguetes espaciais. Sem o óleo dessa fruta, nem o foguete, nem o avião sairia do chão. Os cachos são apanhados quando as primeiras mamonas começam a secar. São deixados ao sol para que elas sequem cada vez mais e vão se abrindo, né? Aí ó, depois do verde, ela vai ficando mais seca, mais seca, até se debulhar por si. Aí. As castanhas vão se abrindo desta forma aqui. São em três partes aí. O próprio sol faz com que elas estalem e vão soltando essas sementinhas aqui, que são as castanhas que vão produzir o riquíssimo azeite produzido aqui pela tia Mariana. Quais as utilidades no caso? Para que serve o azeite de mamona? O azeite de mamona é muito bom, porque o azeite de mamona, quando a gente pula um machucado, assim, que pessoa machuca, passa aquele azeite que nós usamos, né? A gente, na criação, a gente mesmo machuca o dedo, como eu. Eu lavei e cortei esse braço aqui, eu curei, como se lavar com água de sabão e passava azeite, né? Passava azeite. Passava azeite. E mais isso que é médio, ainda mais. Então, uma das propriedades dele, ele é cicatrizante de feridas. Ele limpa a ferida e cicatriza, né? E além disso, para que mais que é usado? Antigamente, o povo tomava purgante de azeite. Hoje, mudou tudo o jeito, o remédio mudou. Mas antigamente, o purgante do povo tomava de azeite, né? Eu vejo muito falar de óleo de rícino. É, antigamente era óleo de rícino. Mas o óleo de rícino é o mesmo? Não sei, o povo falava... É, porque o nome científico da planta, né? O nome científico da planta é rícinos comunes. Então, pode ser, né? Então, pode ser que o óleo de rícino seja fabricado a mamona, que era muito usado como purgativo. Então, é uma coisa que ainda tem o seu valor e que deveria continuar, não é verdade? Mas hoje, muito pouca gente que lida com isso aí. Quem lida com isso, né? Isso aqui, a senhora aprendeu de que forma? Eu aprendi com meus irmãos mais velhos, que no tempo que nós trabalhávamos na roça, eles eram as mais velhas e elas eram as mais novas. Então, às vezes, eles queriam comprar qualquer coisa, o dinheiro era muito difícil. Eles iam no mamoneiro, assim, cartão, até a defunta Ana, que já faleceu, que era a mulher do Afonso. Eles iam no mamoneiro, panhavam, foi no sol, arrebentavam e ali ela vendia. Aquele mamono, para curar um dinheirinho, aquele azeite, para curar um dinheirinho, para comprar as crianças. Então, com isso, eu aprendi. Então, isso aí já vem de família, a fabricação. O café já vem de família. Bom, gente, depois da mamona secada ao sol, colhida a semente, como a gente vê, viu? Agora ela vai para a panela, para ser torrada e preparada para produzir o azeite. Mas a tia Mariana vai falar para a gente aqui agora, tia Mariana, sobre os segredos da pessoa que faz azeite. A gente sabe que existem alguns segredos para fazer o azeite, que se a pessoa não conhecer e não souber, não produz azeite nenhum, né? É, o mamono a gente põe na panela, a gente torra ele, depois põe no pilão para socar, né? Depois de socar, a gente pega o pano para cozinhar. E para a gente mexer ele, tem que ser com um pauzinho de mamono, né? É, então um dos segredos seria mexer a semente com o próprio pau da mamona, né? Isso aí faz dar um bom azeite e produzir mais. É, depois que a gente põe ele no fogo para cozinhar, a gente faz três suís, com três brazinhos a vivo, na panela, dentro da panela, para poder cozinhar. Então, depois que a semente sai da panela, que ela está torrada, Aí vai no pilão e soca? Soca. Aí depois de socado no pilão, ela vai para cozinhar? É, põe na panela de novo para cozinhar. Na mesma panela ou não? Na mesma panela. Então, quando a mamona sai do pilão para voltar para a panela e já socar, teria que fazer três cruis? É, três cruis. Põe três brazinhos, faz três cruis. Com as três brazinhos. Depois de mais ou menos uma meia hora, mexendo quase que instantaneamente a semente, está quase chegando no ponto, não é, Tia Mariana? Está, está quase bom. É. Quando a gente conhece o ponto da mamona, certo? Aí, quando ele começa a arrebentar, a gente dá uma mexidinha nele e já está bom. Já está quase bom. Já está bom. Aí começa a estourar. Aí começa a dar essas estralinhas assim, está chegando no ponto. É, está chegando no ponto. A senhora falou sobre a questão também da qualidade da mamona. Se a mamona tiver mais verde, demora um pouquinho mais. É. Se ela tiver mais seca... Se for mamona velha, se tiver guardado que for mamona velha, torra mais logo. Essa mamona que for eu... E logo já vai fazer, demora mais. Demora mais. É. A qualidade do azeiro, a senhora falou também, se tiver algumas mamonas chochas... É, se tiver mamona chocha, aquele que está chocho, que queima. Queima. E aquele que vai bem granado, fica meio cru. Meio cru. Daí se queimar muito, fica escuro. É, se queimar muito o mamona, o azeite fica escuro. E se ficar mais cru... O mamona fica meio cru, o azeite fica clarinho. Ah, então tá bom. Essa amassadinha que a senhora dá é pra ver se tá soltando óleo? É, pra ver se tá amarelinho. Ah. Ah, o interior da semente tem que ficar amarelinho? É, tem que amarelar. Se tiver branco, tá cruinho. Ah. Depois da semente torrada e no ponto, é hora do velho pilão entrar em ação. Aí, vai ser socado pra depois voltar na panela de novo, né, tem que amarela? Vigilhar de novo. Depois de uns 40 minutos, mais ou menos, trabalhado na mão do pilão aqui, tá pronta mais uma etapa. Porque aquela semente que tava sendo socada, virou uma pasta, né, Tiago? É. Agora, é mais uma outra parte do processo. Mais um outro trabalho. É. Então vai tirar essa pasta do pilão. Vai pôr na panela. Volta na panela de novo e vai pro fogo ferver. Vai cozinhar. Esse é um dos processos mais demorados, né, que é o cozimento da massa que saiu do pilão. Dessa massa, desse cozimento, é que solta o óleo. O óleo. Essa massa socada no final é que solta o óleo. Hum. Pra cozinhar. Agora que é a hora da brazinha? É. Olha lá. Agora é a hora da brazinha. A hora da brazinha. Três brazinhas. Fazendo um cruz na boca da panela pra dar uma qualidade boa no azeite. É. A sepatia é do jeito que os mais velhos fazem, então a gente... Nessa a gente ficou, né? Continua falando, né? Nessa a gente ficou, né? Do jeito que eles faziam. Não, outro que eles tinham, eles só não gostam. Têm que pôr uma ferradura na orelha da panela. Uma das simpatias seria pôr uma ferradura na orelha da panela. É. Fazia, põe, assim, dá, ó. Aqui, ferradura. Isso eu não faço, não. Então a senhora faz só parte da simpatia. É, faço parte da brazinha só. Uma hora, um pouco mais de uma hora, começou a soltar o azeite da borra, né, Tia Mãe? Agora tem que ser parado aqui. Põe na panela. Põe na panelinha, essa panelinha volta no fogo. Volta no fogo. E vai apurar de novo. Sobrou a borra, que é a massa da mamona, né? É. E aqui o azeite já separado. Separado. É. Agora isso aqui vai pôr água. Tirar por cima. É. O resto de óleo que sobrou aqui, o azeite que sobrou aqui, ele sobe na água, na flor d'água. Ela vai tirar e vai junto aqui. Não vai pôr. Aí apura de lado. É, apura de outra vez. Vai apurar separado. E esse aqui já é praticamente o azeite puro. É. Então ele vai só dar o ponto. É, vai só pôr no fogo, não um pouquinho. É, mais um pouquinho para tirar o mínimo de água que sobrou. E o que sai da água, tira por cima e vai ser apurado a parte. Vou passar com a minha nalá. Pronto, o azeite é a textura dele. Ele está quente ainda, mas quando ele esfria ele fica mais espesso, mais grosso, né? Mas está apurado e está pronto aí. Vira um verdadeiro óleo aí. Bom, agora, Tia Mariana, é o seguinte. Depois dessa trabalheira toda, a gente quer saber quanto rende, né? A mamona para chegar nesse ponto aqui. A senhora falou em uma medida antiga que quase ninguém usa hoje, né? É. Hoje em dia quase ninguém usa essa medida. Hoje é aquilo. É. Hoje em dia se fala em ml, mililitro, né? É. A medida da Tia Mariana é... É litro. Chama, é um martelo. Cada litro... Um martelo. Um martelo. Um martelo. Não, cada litro de mamona dá um martelo de azeite. Então, para cada litro de semente, a produção é de um quinto, né? Seria 200 ml de azeite e pronto. E vale a pena fazer isso? É. Mas, quer dizer, não compensa muito, mas como para remédio, como diz a pessoa, não tem... Tem que se sacrificar e fazer, né? Porque se fosse uma outra coisa, até não compensava mesmo. Então, para quem assistiu a produção artesanal, né? Do azeite, agora que na verdade vai dar valor para ver o quanto custa, né? O trabalho, né? O trabalho que dá tem que ser quanto vai pagar numa vasilhinha de azeite, né? Isso é verdade. Então, tem que valorizar o trabalho desse pessoal, né? Porque viu aí como é feito e a mão de obra que dá, né? É. Na hora de apurar... É, na hora de estar apurando... Que a pessoa cria alguém na casa. E isso aí for embora... E te expedir para ir embora... E te carrega aquele azeite. Carrega o azeite, não produz nada. É. Então, a pessoa que estiver assistindo a fabricação do azeite não pode ir embora. É, tem que esperar o final. Tem que esperar o final. É, tem que esperar o final. Senão faz fugir o azeite. É, na hora que está apurando, né? É, na hora de apuração. Não tem problema, mas quando está, ele está secando a água, apurando. Bom, gente, vocês viram, então, né? Como é feito na íntegra o azeite artesanal, o azeite caseiro. Então, aqui, à minha direita, a tia Luzia, Luzia Martins de Almeida. Teixeira. Teixeira. E à minha esquerda, a tia Mariana Martins de Almeida. As duas remanescentes, né? As últimas duas remanescentes da família Martins de Almeida, que fundaram aqui o povoado, aqui, vamos dizer assim, né? Da Serra dos Martins. Se a pessoa tiver o coração alegre, não tiver magoado, não tiver o coração abafado, ele sai azeite. E se não tiver o coração bom, sai. E se não tiver o coração bom, ele mancha na hora que ferve assim, apurar, ele some tudo na borra, e na borra e não sai azeite. Não sai azeite. Não sai. Toda vez que eu viajava pela estrada, eu não vi. E longe eu avistava a figura de um menino, que corria até a porteira, que corquinha me pedindo. Só que o serra de seu onço, que é pra mim ficar ouviu. Quando a boiada passava, que a boleira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saia pulando. O brigado foi a ter um miletário acompanhando, é que ele sentou a fora, meu berrante adotão. Os caminhos desta vida, muitos espinhos encontrei, vai vir um calor mais duro do que isso que eu passei. Na minha viagem que mostra, qualquer coisa eu sirvei. Lembro a cordeira fechada, o menino, a mistura. Apiei no meu cavalo, um manchinho, um beira-chão. Veio uma mulher chorando, que sabe qual é a razão. Hoje a Deus tem o tarde, veja a cruz do Estadão. Quem matou o meu filhinho, foi um dois sem coração. A praga dentro do meu filhinho, levanta o lugar do seu pai. Quando passo na cordeira, até viro a sua imagem. O seu manchinho ficou tão triste, mas parece uma mensagem. Já queremos o brigueiro, desejando-me guardar. A cozinha do Estadão, o pensamento não sai. Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais. Nem que o meu caso estói, que eu preciso vir atrás. Mesmo um pedaço de chão, que eu antes não soco mais. Apoie no chão. Amém.